Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz É, não dá, é difícil aguentar a vontade de chorar Saber que quem eu amo nunca mais vai voltar Nada tem sentido se você não tá mais aqui comigo Mais nada separa os grandes amigos Olhe o passado, vejo você sempre do meu lado Mas a gente tem muita coisa pra viver Lá do outro lado a gente vai se ver Mas hoje eu sei que a nossa história, a história não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre, nós vamos você Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato